Bom dia galera do canal, bom dia a todos Olha aí, estamos indo aqui a mais um show Charles e Tiringa, Genival Rio dos Áudios Região do Rio Grande do Norte aqui Serra Aqui fica a próxima Serra, Paldo Serra, né? Isso Olha aqui dentro aí Estamos seguindo aqui a caravana Genival Rio dos Áudios, Charles, Tiringa, Pili Liu Luiz do Som Luiz do Som em companhia Estamos indo agora para Pau dos Ferros Depois de Pau dos Ferros vamos para Patu Abraço a todos Patu e Pau dos Ferros Olha a caravana do Tiringa aí Saímos ontem da Copiada Na região serrana aqui do Rio Grande do Norte Saímos ontem da Copiada Em Ceará Era uma hora, duas da tarde Tinha que montar a noite em Russas Levou um show em Russas Ainda em Russas estamos subindo aqui para Pau dos Ferros Muita serra, viu? Arrojo Muita pata horária Vamos ver essa serra aqui, viu? Vamos ver se aparece um mapa aí Nossa, o ovinho aqui Ei, eu vou ver? O que você passa sempre aqui? Roar aqui em São Paulo MarqueU Chama A gente stopa aqui Galera aí, vai aí Cô de gamba, vai mijar É mijar, cô de gamba É, cô de gamba É o chá Vamos serrar na 117 Vamos mijar Imagina, o trem vai fumar um baseado